Eu tenho cuidado Com minhas palavras Que geram semente Que devem brotar Em bondade, justiça Verdade, questão do Senhor Em bondade, justiça Verdade, questão do Senhor A minha boca vai falar Do que está em meu coração Por isso eu quero me encher Senhor, me encher da tua palavra Por onde eu vou, eu vou abençoar Por onde eu vou, eu vou abençoar Com uma boa semente Eu tenho cuidado Com minhas palavras Que geram sementes Que devem brotar Em bondade, justiça Verdade, justiça Por onde eu vou, eu vou abençoar 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 Com uma boa semente De liberdade De liberdade Oh, 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 oh Yeh!! Vamos abençoar! Yeah!!! Legenda Adriana Zanotto